O que é isso? 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 E quando isso chegar, pela sua prontos e sua idade, a sua recompensa será do menos sexualmente transmissíveis. Na palma, eu vou te matar. E pela morrera humana, faça a sua escolha. E o seu povo já conhece o poder. Nesse último dia, os homens vêm se anunciando com o dinheiro. Querem apenas dinheiro. Só o seu dinheiro. Mas seu dinheiro não é nada. Seu carro não é nada. Seu mundo de mentiras vai desmoronar dentro do meio da sua casa. O dinheiro vai desenvolver o mundo físico. Mas não pode o mundo espiritual. Você vai morrer. Ele é seu próprio dinheiro. Porque lá não. Você que pensa que é mais baixo do que muitos. Que você que manda. Você é desrespeito com essa arma. Você não gosta de trabalhar. Você gosta da minha louça. Tem uma notícia para você. Você é o mero fantoche do meu jogo. O mero instrumento nas minhas mãos. Você vai morrer humanos. No confronto com a polícia. No confronto com policiais. Na qual eu vou te matar. Viver a morrer humanos. A escolha é sua. É o fim. Vai roubar. Matar. E destruir. Parece um jogo humano. Eu ofereço voz ao sexo beber socialmente. E você não o trago. Do fumar socialmente. Você vai se viciar com uma bebida. Vai se viciar com um chigal. Seus amigos. Vou oferecer o crack. A maculha. A cocaína. Drogas que não te alucinar. Drogas que não te fascinar no meu pecado. Vai gastar todo o seu dinheiro. As suas economias. As economias. Da sua família. Pelo seu prazer. Certo dia. Você vai morrer aos poucos. Para o Umbertoche. A Umbertoche. É a mão mulher na calma. Eu vou te matar. Viver ou morrer humanos. Força. A sua escolha. Mas essa escolha. Não é tão simples. Pois. Para este jogo. Seus olhos espirituais. Estarão. Vendados. Vendados. Vendos. 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 tem escolhido o caminho das drogas, o sabor, a instituição, o caminho do sexualismo, mas eu consigo que nessa noite eu sou aquele que muda o quadro, eu sou aquele que muda a história, porque eu sou um senhor e fora de mim não há salvador, eu faço um fraco, forte, eu faço um perdedor, um vencedor, porque comigo o homem ele é mais do que vencedor, eis que eu te digo que eu tenho um plano de salvação na tua vida, eu quero te fazer um grande nome, um portavoz da minha palavra, para resgatar muitos que estão perdidos neste mundo aí fora, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E aí E aí